Então vamos para mais um vídeo aqui que tem que ser a weekly, vamos conferir o banner de semana, vamos pegar a Sasha aqui na minha conta e conferir também as notas de atualização dos servidores chineses. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen e bora lá. Ainda a garganta tá meio zoada, não deu uma melhorada tão top assim, mas tô menos ruim. Então o banner de semana é a nossa querida Persephone, que inclusive eu estou utilizando ela bastante nos meus últimas formações. Tô gostando de começar a utilizar ela também e a Persephone ela não se juntará a pool de evocações também, tá galera? Então eu tava usando esses times aqui ó, pra fazer as diárias, cadê? Persephone com xeriu divino, mais hipnos ou saori, eu tô curtindo muito a Persephone. Então eu tava esse fim de semana né, desde que sexta, eu tava usando esses três times aqui. Deixa eu ver, isso mesmo, porque eu fiz alguns times pra fazer o vídeo da, montando o build da Pandora Lost Canvas né. Então é isso, então Persephone ó, caiu no meu gosto. Finalmente estou com a questão de utilizar ela e ela tá bem da hora. Então é uma personagem bem da hora, porém ela é um pouquinho carinha né. Então não fica acessível para alguns jogadores devido ao seu investimento alto. Mas quem puder, vale muito a pena ter aí uma Persephone. Mostrar aqui a minha Persephone pra vocês, como eu estou utilizando ela. A meta build de treinamento né, 5, 3, 3, 4, 11 upskill. E ela ficou desta forma, beleza? Agora eu vou falar pra vocês sobre as notas de atualização que teremos no servidor chinês pra essa semana. Então a atualização tá aqui, pra começar teremos a, inclusive teve no vídeo da Pandora Lost Canvas, que nós chamamos ela de comandante né. Ela falou assim, não, ela não é uma comandante, ela é só a Pandora Lost Canvas. Cara, que diferença faz chamar ela de comandante Pandora, Pandora? A gente tá falando somente da Pandora Lost Canvas. Mas aí, aqui tá aparentemente, comandante do exército de Plutão. Aqui ficou a tradução, Pandora Lost Canvas. Então vamos ver né, se ela vai ter nome comandante ou não, mas isso aí é diferente. Sempre Pandora Lost Canvas aí, nos duelos sagrados. Então será adicionado, finalmente, a lenda dos lutadores, Poseidon. Então a gente já vai conseguir ver o lançamento do Poseidon nos chineses essa semana. Aí eu trago pra vocês no vídeo de atualização e tal. O duelo do Vale da Chama está aberto novamente durante o tempo do desafio. Tá o horário, jogadores acima do nível 40 poderão lutar contra o comandante Pandora Boss. Isso daqui deve ser tipo aquela masmorra que a gente enfrenta um chefe, tipo 12 templos de Hacks. Que a gente enfrentou Hada, o Xeuz e por aí vai. Terá a versão aqui da Pandora, pra que conseguimos recompensa. De acordo com o dano máximo, aqui eles vão falar sobre as recompensas, né. De acordo com o seu dano máximo. Eles falaram que a nova, eu acho que reseta os duelos galácticos dele dia 23 de junho. Não entendi muito bem o que seria isso daqui. Outras notícias é, eles terão o banner da Artemis. Tá, eles terão aqui alguma coisa da Luna, tipo de sorteio de cartas lendárias. Há uma chance de obter fragmento de Luna. O que é fragmento de Luna, cara? O evento quando a lua está quente começará e você pode obter a lua cheia, a pele quente de inverno participando. Então eu acho que é a lua cheia, deve ser a skin da Luna. Se eu não me engano, deixa eu ver qual é o nome da skin da Luna, que é top aqui, ó. Contos da Neve. Não sei se tem muita coisa a ver com Contos da Neve com... Com esse nome aqui, Inverno, mas talvez possa ser Inverno, Neve é quase a mesma coisa, né galera? 24 de junho, a encarnação reza por um pequeno universo SS, personalizado. Escolha três sub-atributos não repetidos. Aqui vai vir o evento do Criar Cosmos, onde você escolhe três sub-atributos diferentes. No level 1, o Cosmos SS, né? Criação de Cosmos, mas ao invés de criar duplo speed, a gente coloca três sub-atributos diferentes. Então é... não gosto. Prefiro duplo speed. No dia 25 de junho acontecerá o novo evento da classificação da temporada e você poderá obter e alguém elimina esse mosquito que tá rodando aqui. Mosquito do demônio. Eu deixei o quarto todo fechado porque tá frio pra cacete e ele tá frio aqui comigo, demônio voador. Então vamos lá. No dia 25 de junho acontecerá o novo evento de classificação da temporada, que eles tão falando daquelas recompensas da temporada, né? E aqui eles falam um pouquinho das recompensas. Nada de mais destaque é sobre a vinda do Poseidon, né? Que eu vou trazer aí o vídeo pra vocês verem os bônus. O Poseidon poderá receber antecipado, caso não seja informado na atualização de amanhã também. E que talvez a próxima vez da reencarnação não seja de duplo sub-atributo repetido. E sim triplo sub-atributos diferentes. Beleza? Eu espero que não venha o evento da aluna também não. Quer dizer, free to play pode vir, né? Essa aluna aqui é muito estilosa. Agora eu vou pegar a minha Artemis. Oh Artemis, Sasha. Então eu já pedi ela aqui no... Na legião. O áudio tá secado aqui do chinês, do emulador, do GT. Aí eu não tô usando o áudio dele não. Tá na conta secundária aqui. A gente vai ganhar nosso último fragmento de doação. Né? Top. Só fechou. A gente já ganhou mais um fragmento ali. A gente... Só pela minha conta secundária eu ganhei 12 fragmentos. Já que eu escapei o primeiro dia. Porque eu sempre dou a minha explay de já acordar e pedir fragmento, né? E também não teremos amanhã a doação. Então teve 12 das 14 possíveis. E cada fragmento é mais ou menos 4 gemas. Economizei aproximadamente 48 gemas. E se eu voltar aqui, ó. Vamos ver quantas invocações que eu tenho. Por enquanto eu estou com 200. Tiros. Eu dei 220 tiros na primeira semana. Então eu estou com 420 tiros. Lembrando que na conta secundária eu gastei quase 700 gemas avançadas. Olha a discrepância. 420 não, né? Vou ter que diminuir aqui. Eu vou fazer os calculos pra vocês. Tá, vamos ver aqui o tanto de... Eu vou pegar. Falta 5 fragmentos. Se vir 4, eu já consigo pegar. Vamos ver. Ó, veio 3. E aí, eu vou ter um de restituição. Então eu preciso de mais um. Vamos lá. Poderia vir aí uma Sasha. Ainda tem que ter a esperança da Sasha, galera. Tem que ter a esperança da Sasha. Por causa que... Ela poderá vir e se tornar aí um upskill pra nós, né? Então vamos ver aqui em um em um. Até quando vai vir um fragmento, ó. Veio com 6, se eu não me engano. Ganhei um fragmento. Então ao invés de eu dar 10 tiros pra pegar um fragmento, eu dei 6 tiros. Eu economizei 4 gemas. E vamos aqui na minha restituição pegar ela por fragmento mesmo. Então enteramos aí 150 fragmentos finalmente da Sasha aí, Neil. O tanto que você gastou. Então foram 216. Vamos lá. Pra vocês ficarem um pouquinho chocados, né? É 220 mais 216. 436 gemas? Não. Porque eu tava tendo 7 de restituição diariamente. Então se foi, foi agora menos 2, né? Porque eu tive a segunda e terça, né? Passado, só dei 10 tiros. Então deu 13 menos 3, 10. Tive 70 gemas de restituição. 3, 66. Ainda que tiver a restituição de 60, de 100 e de 200 duas vezes. Que vai dar o total de mais 40 gemas. Então 5, 5, 10 é. 5, 5, 10, 20 é. Menos 40 gemas. 326 gemas. E teve aí 3 dias que eu dei 10 diários. 323 geminhas. Na minha conta secundária eu gastei 4,700. Eu devo ter recebido lá umas 50 gemas de restituição. Ficou um pouco acima de 600 gemas. Cara, peguei com quase a metade de gemas essa Sasha. 323. Se eu não errei nada, é isso daí. Então ficou muito barato, muito barato. Mais barato do que muitos S. Eu quero ver se vai estar bugado aqui, né? Ela é X. Então temos aí a Sasha. Nossa, né? A animação ainda tem aqui na conta. E é isso. Eu vou upar a minha Sasha. Vou fazer a live dela hoje. Se eu tiver condições de fazer a live dela hoje. De duas às quatro. Se inscreve lá no canal do InLives. Link na descrição. E aí eu vou ficar jogando duas horas com ela já upada, né? Que ela, tudo um e 3311, já tem aqui no canal jogando a minha conta secundária. Apresentando ela pra vocês, a Sasha Flop. Beleza? Então é isso. Já vou ficando por aqui. Que a minha garganta já tá zicando, já. Então, eu encontro vocês no próximo vídeo. Ou na live, né? Que vai acontecer hoje a tarde. Quem não puder ver duas horas jogando com a Sasha. Vai ficar salva lá pra vocês. E comenta aí como ficou a sua Sasha. E com que estratégias e combos você tá utilizando ela. Beleza? Então é isso. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho